Estamos no ar, gente. Estamos no ar. Aline, só para saber, você acha que a primeira parte da apresentação do tema e do Alex passou, não sei se... Vamos começar de novo, né? Começa de novo, é melhor. E isso porque a outra saiu. Ok, então vamos lá. Bom dia, é um prazer encontrar todo mundo aqui. Eu estou com a minha cachorrinha aqui, que invadiu a sessão, ela está querendo assistir a apresentação. Bom dia, gente. Meu nome é Milton Adriano, sou aluno do programa de pós-graduação em gestão de informação, colega do Alex no doutorado. Hoje eu vou fazer o papel de moderador nessa sessão. Então, a apresentação de hoje, a oficina de hoje, uma oficina muito interessante para quem está preocupado com o processo de investigação e levando de dados, coleta e coisa que valha, que é uma preocupação para todo mundo, né? E quanto mais instrumentos tivermos, melhor. Então, o Alex vai fazer uma oficina sobre a construção de instrumentos de coleta de dados digitais por meio do Microsoft Forms e a sua sinergia com o Microsoft Excel. Ambos estão disponíveis na plataforma Microsoft 365, que o pessoal que está na Federal do Paraná, como aluno ou professor, tem acesso. O Alex, que é o nosso apresentador de hoje, é graduado em informática pela UFPR e mestre pelo PPGGI, atualmente doutorado nesse programa, doutorando nesse programa. Então, a pesquisa, as pesquisas do Alex, tem a ver com aplicação da inteligência artificial ao campo da psicologia comportamental. E é um trabalho bastante interessante. Antes de passarmos a palavra ao Alex, só lembrando que o pessoal que está na RNP e o pessoal que está no Facebook vão receber um link no chat. Eu já coloquei na RNP, é que eu estou colocando no Facebook o link para a lista de presença. E também tem ali a primeira das duas palavras para você registrar a presença. Você precisa acertar as duas palavras para que a sua presença seja confirmada como válida e aí você vai ter o certificado de participação, tá certo? Então, a primeira palavra está colocada aí no chat. Também tem aí o link de presença do formulário. Agora o show é com o Alex. Alex, tudo de bom para você? Boa sorte! Que a internet nos favoreça e agora é com você. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado a todos os participantes aqui na sala da RNP e também do Facebook. Durante a apresentação aqui, eu vou retirar o meu vídeo apenas porque aí a imagem que aparece, ela fica maior. Para o pessoal do Facebook, fica mais interessante de enxergar, tá bom? Então, eu vou desligar o meu vídeo agora. Opa, fiz errado, desculpem. Desligar a câmera, não o vídeo. Então, deixa eu começar de novo o vídeo aqui. Compartilhar a minha tela. E aí, desligar a minha câmera. Ok. Então, vamos dar início aqui. Então, o nosso tema é coleta e análise de dados com Microsoft Forms e Excel. O que nós vamos ver hoje é basicamente uma apresentação do Microsoft Forms. Quando eu digo apresentação, apresentação prática, nós vamos construir um instrumento de coleta. Na verdade, tem bem poucos slides aqui. Na maioria do tempo, nós ficaremos utilizando as ferramentas. Depois, nós vamos efetivamente executar uma coleta de dados com esse formulário que a gente acabou de construir. E quem é que vai participar da coleta? Eu gostaria que os próprios participantes da oficina, certo? Mais tarde, eu explico direitinho essa dinâmica. E, finalmente, nós vamos fazer aquilo que é a parte mais interessante, que é a análise de dados. De visto que, na verdade, a gente não faz coleta para fazer coleta. Nós fazemos coleta de dados porque nós queremos analisar esses dados e concluir com eles. Então, a coleta é apenas um meio para o fim. O fim é a análise. Mas é um meio necessário. Não conseguimos fugir da coleta. Então, vamos lá. Microsoft Forms. Por que Microsoft Forms? Bom, muitos, eu acredito, estejam familiarizados com o Google Forms. E talvez não muito familiarizados com uma alternativa que é o Microsoft Forms. E é exatamente por isso que vamos explorar ele aqui. Então, assim, o Forms não apresenta, propriamente, nenhuma vantagem muito significativa. Nenhum diferencial muito grande em relação ao Google Forms. Exceto para aquelas instituições que, por exemplo, tem o Office 365 contratado. O FPR, por exemplo, é uma dessas instituições. O contrato, ele é gratuito, né? Na modalidade que nós temos. Então, a gente tem acesso a uma série de ferramentas. Toda a comunidade acadêmica tem acesso a uma série de ferramentas. Sendo o Forms uma dessas ferramentas. Ele se torna um pouco mais interessante que o Google Forms. No nosso caso, ou no caso daquelas instituições que têm assinatura. Porque é possível limitar os respondentes à comunidade científica. Ou seja, comunidade, desculpem, acadêmica. Então, por exemplo, digamos que tem aí uma secretária que esteja acompanhando uma reunião de departamento. E ela vai ter uma votação dos temas discutidos naquela reunião, por exemplo, daquela pauta. E essa votação, em geral, é aberta. Mas, em geral, como é que se faz no presencial? Ah, levanta a mão quem concorda e não levanta a mão quem discorda. Daí, as pessoas se manifestam assim. Eletronicamente, como nós estamos fazendo agora, é mais interessante que seja colocado um questionário, por exemplo. E as pessoas respondam, se concordam e discordam. E, dentro da instituição, esse questionário poderá, se configurado, poderá registrar quem respondeu de tal forma ou de tal forma. Então, assim, em alguns casos bem específicos, pode ser que o uso do Microsoft Forms ofereça um pequeno benefício a mais aí, um conforto a mais, pode ser interessante. Mas, no geral, não vai ser o Microsoft Forms que vai fazer a diferença para o nosso conteúdo aqui. No Excel, que realmente, aí sim, a gente vai estar enxergando o que realmente é de interessante. O Microsoft Forms, ele, vocês vão ver, para os que conhecem o Google, é basicamente o mesmo tipo de questões. Muda lá um outro detalhezinho, dá para colocar uma imagem num, no outro não dá, dá para colocar um vídeo aqui, que no outro não dá para colocar. Pequenas diferenças, assim, que, às vezes, podem favorecer um ou outro produto, mas não é significativo numa análise fria do recurso coletar dados. Então, vamos entender um pouquinho do Forms. Então, como eu disse, o Forms é uma ferramenta que existe dentro do Office 365 e a gente acessa ele a partir do portal do próprio Office. Então, mesmo nós dentro da instituição, não vamos acessar via o FPR.alguma coisa. Para o Office.com é onde ficam todas as ferramentas do Office 365. Uma vez autenticado com a conta institucional, no nosso caso, é a que eu vou usar aqui, por sinal, né? O Forms é uma ferramenta que nem o Word ou o PowerPoint. O formulário do Forms é como um documento do Word, é como um documento do PowerPoint, certo? É o objeto específico desse aplicativo que tem lá as características dele. Uma característica que ele tem é que ele tem dois tipos de instrumentos. Ele tem a enquete, que é o que nós vamos fazer, a coleta de dados. E ele tem o que ele chama de teste, que ficou um nome um pouco ruim da gente entender. Em inglês é quiz. É um formulário de perguntas também, só que a gente pode colocar a resposta. E ele já faz a correção. Então, seria usado, assim, para fazer uma prova objetiva? Digamos, o professor quer fazer uma prova objetiva? Muito embora seja possível até colocar uma questão aberta, mas... Então, é possível fazer um quiz, fazer um questionário com as respostas, e assim, depois que as pessoas respondem, já está lá corrigido. Nessa modalidade, ele até dá um pouquinho mais de suporte, é possível colocar fórmulas matemáticas, ele tenta se flexibilizar um pouquinho mais, para dar suporte a vários tipos de disciplinas. Então, tem essa pequena vantagenzinha também, que alguns professores podem achar interessantes. Mas o nosso objetivo aqui é muito mais a ideia da coleta da enquete, então, essa parte do teste a gente não vai explorar. Então, o Forms tem basicamente sete tipos de questão, e nós vamos explorar todas menos a última. Então, opções de escolhas múltiplas e simples, tem no Google também, nós vamos usar. O texto aberto, que também nós vamos usar. A classificação, vamos ver o que é uma questão de classificação, vamos usar também. Uma questão de data, onde as pessoas fornecem uma data, nós vamos usar. A famigerada escala Likert, que muita gente gosta de usar, e aqui naturalmente está disponível. Um tipo de questão chamado Net Promoter, que o nome é pomposo, mas na verdade não tem nada de especial. E a carga de arquivos, que é para a gente poder fazer um upload. Como aqui a tônica é muito mais análise, o upload aqui acaba não sendo importante. Então, a gente não vai explorar o sétimo tipo de questão, que é basicamente uma questão para se fazer um upload. Então, digamos que você tem um instrumento em que depois de perguntar tudo, dá a oportunidade para a pessoa mandar, sei lá, a sua foto, a foto de um documento, a foto de alguma coisa, de qualquer objeto que interesse. Então, em situações em que isso é importante, existe essa questão de carga de arquivos, que na verdade não é uma questão, essa é uma maneira, um mecanismo de permitir que o respondente faça um upload e atrele o upload aquelas suas respostas. É basicamente isso. Para nós aqui terá menos importância. E não vamos explorar. Então, o instrumento pode ter acesso restrito ou irrestrito à instituição, então eu posso dizer, só quem vai responder é o pessoal da UFPR, então se tiver uma turma querendo fazer uma coleta de dados da comissão de formatura, por exemplo, da graduação, quiser saber com seus colegas se eles preferem um baile ou preferem um café virtual, por exemplo, na formatura, é possível usar, aí fica restrito à instituição, ou um questionário totalmente aberto, que é o mais importante para efeitos de pesquisa, né? E toda e qualquer pessoa pode responder, é por sinal o que nós vamos usar aqui, o irrestrito. Ele pode ser anônimo ou não anônimo, então a gente também vai usar a modalidade não identificada, a modalidade anônima. Eu posso programar um período de disponibilidade, por exemplo, eu poderia configurar o meu questionário para ele ficar aberto apenas a partir da segunda-feira. E se fechar sozinho lá no primeiro minuto da terça-feira. E não preciso controlar isso, ele pode ser programado. Tem várias configurações da apresentação, que eu vou mostrar rapidamente ali, com o auxílio de algumas ferramentinhas online para ajudar. E ele, à medida que as respostas vão acontecendo, ele tem até um certo conforto, ele vai mostrando as estatísticas descritivas dessas respostas, para já se ir fazendo uma análise ao longo das respostas. Para nós vai ser bem divertido isso, porque como eu vou submeter o formulário aos participantes, a gente vai conseguir até enxergar como é que as respostas estão aparecendo. Muito embora, vai ser um formulário totalmente anônimo aqui. Então, a ideia é, nós vamos construir, realmente construir, um instrumento de coleta. Eu vou, então, dar aos participantes cinco minutos para preencher esse instrumento de coleta. E eu vou pedir que seja uma resposta séria, tá? Porque como nós vamos analisar os dados, quanto mais realistas forem esses dados, mais interessantes vão ser as nossas conclusões. Então, se o pessoal responder de qualquer forma, a gente pode ter distorções que reduzem um pouco o valor daquilo que a gente vai concluir. Então, para o benefício, tanto o meu, quanto o de todos que estão participando aqui, para entender, ser capaz de perceber as vantagens, eu vou pedir bastante seriedade, são só cinco minutinhos, no máximo, na verdade, vocês vão ver. Para responder o questionário, não vai ser identificado, vai ser anônimo, vocês vão perceber claramente que vai ser anônimo, né? Vai estar na tela mostrando que vai ser anônimo. Então, assim, não há nenhum medo em ser bastante honesto, pode responder à vontade, e com bastante honestidade vai ser muito melhor para todos nós, vai ser bem mais rico para todos nós. E por que Excel? Por que analisar os dados no Excel? Excel é a planilha eletrônica mais usada do mundo, tá? Tem um ou outro concorrente, mas ninguém chega nem perto do Excel. No mundo inteiro, quem usa Excel, quem usa alguma planilha, 95% do mundo que usa alguma planilha, usa Excel. Então, é uma ferramenta mais conhecida e utilizada. Então, para mim, faz sentido a gente analisar os nossos dados aqui. É bem verdade que eu poderia usar ferramentas mais sofisticadas para fazer análise de dados. Então, eu poderia usar uma linguagem de programação como Python, ou como R, só que o acesso a isso é mais restrito. O acesso a esse tipo de tecnologia é mais restrito. Não é todo mundo que sabe programar. Não é todo mundo que sabe programar em Python. Não é todo mundo que sabe programar em Python e fazer análise de dados. Então, é mais restrito. O próprio Excel, ele contém uma linguagem de programação chamada VBA, que é um recurso que está em todos os Excels desde muitos anos, mas pouquíssima gente sabe que existe, e muito menos ainda gente sabe usar aquilo lá. Embora existem alguns grandes amantes desta linguagem de programação, que dá ao Excel uma dimensão muito maior de resultado, mas também é um recurso de menos disponibilidade para as pessoas, muito menos democratizado. Então, acaba não sendo uma opção interessante aqui. O mais interessante, na minha opinião aqui, foi mostrar o Excel, que é a ferramenta mais comum, as pessoas mais conhecem, mas explorar um outro recurso de nível, digamos, básico a mediano, não avançado, mas que pode fazer uma diferença muito grande para a capacidade de analisar os dados de um instrumento de coleta. Então, é isso que nós vamos fazer. Para quem gosta de... Para você ter uma ideia da sofisticação que nós temos, é possível até programar em Python dentro do Excel com adição de alguns plugins. Eu coloquei ali, eu sou a título de curiosidade mesmo, a URL desse plugin, é o PyExcel, né? O PyExcel é um plugin que permite programar em Python dentro do Excel. Pode ser interessante para uma ou outra pessoa, mas para o nosso domínio de trabalho aqui, não vai ser o caso. E em matéria de slide, certo? É o que eu tinha para mostrar. A partir de agora, gente, nós vamos na prática das ferramentas. Nós vamos efetivamente operar as ferramentas. Então, eu vou interromper aqui a minha apresentação, certo? Opa, deixa eu interromper aqui. Isso, agora sim. E vocês devem estar vendo a minha tela. Eu vou, na verdade, aqui carregar o próprio forms. Então, vamos bem do começo aqui. Como é que a gente acessa o forms mesmo? Então, a gente vai no site lá. Office.com. Ó, essa é a tela do Office.com. Elisa Cookies, vamos aceitar. Alex. Oi? Só tem uma perguntinha do pessoal do Facebook. Pois não, pode fazer. Se tu puder responder. A Indy, Adam, ela comentou assim que ela não sabe nem o que é a linguagem Python. Se tu puder explicar um pouquinho, rapidinho. Ok. O Python é uma linguagem de programação. Ela é usada por programadores. Normalmente profissionais. Mas, na verdade, hoje em dia tem se popularizado bastante. Muitos estudantes das áreas de engenharia. E até alguns que se aventuram aprendem essa linguagem. A Python é uma maneira da gente fazer o computador trabalhar para a gente de maneira especializada. Dentro das especificidades que nós precisamos para o nosso trabalho. É um tipo diferente de interação com o computador porque ele não é baseado em telinhas. Como é o Forms ou como é o Excel. Não é baseado em botõezinhos. Se a gente clica, que ele pergunta para a gente se a gente quer coisa X ou coisa Y. A gente escreve uma instrução textual. Que é o programa. A gente chama de código. E aí, com base nisso, o computador trabalha. Ao mesmo tempo que é mais, entre aspas, difícil. Difícil é uma palavra que hoje em dia não se aplica tanto. Porque está bem ao alcance das pessoas. Mas é mais especializado. Requer ao menos um tempinho a mais para aprender. Ao mesmo tempo que é assim. Nos dá também muito mais capacidade. Muito mais potencial. Muito mais resultado. A gente tem mais flexibilidade. Conseguimos fazer mais coisas. Então, é uma decisão que a gente tem que tomar. Que é um esforço um pouco maior no começo. Versus um resultado também maior no final. Então, é uma ferramenta diferente. Nós vamos poder chamar assim. Mas é uma ferramenta de programação de computadores. Como qualquer linguagem de programação. Python é uma linguagem de programação. E tem essas características. Grande vantagem de Python é que ela é muito fácil de aprender. Não é o nosso objeto aqui. Mas, quem sabe, em uma oficina futura. Possa ser. Porque é bem fácil de aprender. Espero que esteja respondido. Ela agradeceu. Ela agradeceu. Obrigado. Qualquer coisa, pode voltar a consultar. Eu agradeço, Aline, por ter feito a pergunta por voz. Porque está um pouco difícil aqui. Deu ver o chat. Então, pode perguntar por voz. Interromper a qualquer momento. Porque, como é uma oficina bem prática. Frequentemente, faz mais sentido perguntar. Fazer a pergunta da dúvida. Na hora da dúvida mesmo. Que eu já paro e já... Pode ser assim. É até melhor que seja assim. Então, eu faço do Facebook. E o Milton faz aqui do próprio chat. Perfeitamente. Assim está excelente. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui. Então, a minha conta institucional já estava configurada. Eu vou entrar aqui. É o alex.constância.ufpr.br. Que é a minha conta institucional na UFPR. Esta conta que me dá direito a usar o Forms dentro do contexto da nossa assinatura. Mas, quem não tiver, consegue usar o Forms com a sua conta de Outlook, por exemplo. Ah, eu não tenho uma conta de Outlook. Aí, vai ter que fazer uma conta no Outlook. Ou, para quem tem uma conta muito antiga do Hotmail, que é o meu caso. Também funciona. O Hotmail nem existe mais, mas a conta existe e funciona também. Mas, eu aqui estarei usando a conta institucional. Para demonstrar uma outra diferençazinha que existe nessa situação. Estou me... Autenticando. Entrou no Office 365, certo? O Forms é uma dessas ferramentas, no caso. Esta aqui embaixo. Forms. Vou, então, iniciar o Forms. Pronto. Está aqui o Forms. Então, ó. Forms é esse website que vocês estão vendo aqui. Eu não tenho nenhum formulário, nenhuma enquete, nenhum questionário construído. Então, está tudo em branco aqui nesse meio. Eu posso criar um novo teste, que é como eu falei para vocês. É um quiz onde eu coloco as respostas. Mas, para o nosso objetivo aqui, não. Vai ser um novo formulário, tá? Então, formulário e leia-se enquete. Certo? Enquete. Então, muito bem. Vamos fazer uma enquete do zero aqui, tá? Então, a nossa enquete aqui, acho que ela vai ser providencial para muita gente. Nossa enquete vai ser... Fatores de intenção e estresse em graduandos, graduandos e pós-graduandos. Olhem só, hein? Será que na pós-graduação e na graduação a gente se estressa? Vamos descobrir se tem gente estressada aí, certo? Vamos descobrir. Então, esse é o título. Aqui embaixo eu coloco uma descriçãozinha. Bem interessante colocar. Então, ó. Essa pesquisa tem o objetivo de colocar os principais fatores que podem influenciar, etc, etc, etc. Aqui é uma questão para lembrar a todos vocês que eu gostaria que as respostas, quando a gente chegasse lá, fossem as mais honestas possíveis, tá bom? É bem importante. Tá? E vamos começar a construir. Então, para colocar uma questão nova, uma primeira questão, a gente clica no adicionar nova. É nova questão aqui, certo? Adicionar nova questão. Então, quais são os tipos de questão que nós temos? Questões de opções, questão de texto, classificação, de data e mais algumas aqui do lado. Tabela Likert, o carregamento de arquivo e o upload que a gente não vai usar, o Net Promoter e a sessão. A sessão não é um tipo de questão. Não, a sessão serve apenas para a gente separar várias partes do nosso instrumento de coleta, quando temos um instrumento de coleta muito grande. Então, para não colocar todas as questões juntas, a gente pode separar em sessões, em pedaços. Então, a sessão é só para fazer isso. Não vai ser importante para nós aqui, porque o nosso questionário vai ter apenas nove questões. é bem pequenininho, é rapidinho de resolver, de responder. Então, é uma questão do tipo opção, essa que nós vamos escrever aqui, tá? O que é a primeira questão? Primeira questão, ou a primeira pergunta, eu vou pedir o gênero que a pessoa se autoatribui, tá? Vou colocar aqui, pode ser feminino. Opa! Pode ser masculino. E ele dá a opção de colocar um outra. Então, vamos adicionar a questão, a opção outra. Então, outra aqui, para quem escolher, vai conseguir digitar a sua, o seu gênero que se autoatribui. Então, para quem acha que não se encaixa nem no feminino, nem no masculino, terá a oportunidade de escrever em qual gênero, são cerca de 16, né? Que existem, além de masculino e feminino, quer dizer, mais 14, além de feminino e masculino, que são os tipos de gênero que foram catalogados até agora. Quem achar que deve responder aqui, fique tranquilo. É anônimo, não há problema. A privacidade vai ser preservada, mas está aqui a alternativa. E vamos dizer que ela é obrigatória. Tá? Todas as nossas questões aqui vão ser obrigatórias. Quando eu coloco em várias respostas, eu vou permitir que a pessoa escolha o número desejado de opções que tem aqui. Se eu não habilitar várias respostas, então ela vai ter que escolher apenas uma destas, tá? Se eu quiser mudar a ordem, é só arrastar aqui. Então, como não está várias respostas ativo, a pessoa poderá responder feminino, ou masculino, ou outra, apenas uma delas. E está feita a nossa primeira questão. Se eu quiser apagá-la, eu clico nessa lixeirinha aqui em cima, eu posso duplicar a questão para facilitar a minha digitação, quando é o caso. Fazer uma outra questão que é ligeiramente parecida com essa. E posso reorganizar o meu questionário usando essas setas, colocando as questões para cima e para baixo. Mas, por enquanto, está assim. Vamos para a próxima questão. Então... Ela aqui é uma questão também de opções, certo? Então, vamos lá. Qual é o tipo de curso que a pessoa está cursando? Então, ela pode estar cursando graduação. Ela pode estar cursando especialização. Ela pode estar cursando mestrado. Outrorado. E por que não outra, né? Vou deixar o outro disponível aqui para a pessoa se manifestar, se ela achar que é um outro tipo de curso. Já ficou obrigatório aqui, porque a última questão que eu coloquei já foi marcada como obrigatória. Então, ele já vai se lembrando e já vai colocando aqui. Então, é isso. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é do tipo data. Então, eu vou pedir que quem responda, responda com uma data. A data aqui é... Qual é a data estimada para a conclusão do curso, seja qual seja o seu curso que está cursando? Então, é uma data estimada, mas a data que você, digamos, acredita ou quer que seja respondido. Também ficou obrigatória. Vamos para o próximo tipo de questão. O próximo tipo de questão aqui também é uma questão de opções. Essa é uma das mais comuns, né? O tipo, provavelmente, mais frequente de todos. O tipo de opções. Quais áreas do conhecimento são objeto do seu curso? Seu curso? Então, eu tenho algumas áreas do conhecimento aqui. Eu tenho, por exemplo, administração. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho ciência da informação e do conhecimento. Eu tenho ciência da saúde em geral. Eu tenho ciência de dados ou estatística. Ciências sociais em geral. Eu tenho engenharias. Eu tenho outra. Aqui, eu vou permitir que a pessoa responda, faça uma combinação daquilo que se aplica. Então, eu vou aceitar várias respostas. Então, mudou aqui por um quadradinho, tá? Indicando que a pessoa poderá, ao responder, marcar administração e também ciências da saúde. E ainda uma outra, que ela julgar que deve ser assim, ser dessa forma. Então, pode ter várias respostas aqui. Essa de cima, ele mostra uma bolinha para sinalizar que será uma dessas apenas. Ou é graduação, ou é mestrado, ou é doutorado. Ah, mas se a pessoa está fazendo mestrado com doutorado ao mesmo tempo. Bom, o nosso questionário aqui não vai suportar isso. A pessoa vai ter que decidir se é mestrado ou doutorado, né? Pode ter um insano que faça as duas coisas ao mesmo tempo. A gente preferiu aqui, não... Esse não precisa fazer teste porque, com certeza, ele está estressado, né? Então, não faz sentido nem perguntar. É... O outro tipo de questão aqui... Essa questão aqui é a questão do tipo classificação. Vamos lá. Então, classificação é a maneira de eu dar uma nota, por assim dizer, à minha pergunta. Ou mensurar o critério que está sendo perguntado. Então, qual o nível de satisfação que você atribui à sua instituição de ensino no momento? A pessoa vai dar cinco estrelas. Uma estrela, três estrelas. Pode, inclusive, colocar várias estrelas, tá? Pode colocar dez, pode colocar duas. Pode usar o símbolo de estrela ou número. Mas eu gosto mais da estrela aqui, pelo menos para nós, tá? Para esse tipo de pergunta, a estrela deu mais certo. Então, essa classificação nada mais é do que a gente simplesmente dar uma nota em termos de estrela aqui, ou de classificação mesmo, né? Então, é só isso. Nada de especial nisso aqui. Vamos para o próximo tipo de questão. Bom, o próximo tipo de questão... Deixa eu copiar aqui. Uma questão do tipo... Um instantinho, por favor. É também uma classificação. Deixa eu colocar a pergunta aqui. Só que aqui é diferente. Opa, eu falei que é classificação? Não é classificação, não. Perdão. Vou excluir, tá? É uma escala Likert. A miserada escala Likert. Então, a escala Likert aparece aqui embaixo. E vamos construir a escala Likert aqui. Ela dá um pouquinho de trabalho para construí-la. Mas muita gente gosta muito dela. Então, vamos colocar aqui o enunciado. Percepção de estrela nos últimos 30 dias. Identifique seus pensamentos e sentimentos frente aos fatores relacionados. Então, eu vou colocar os fatores aqui embaixo. Os valores que nós vamos colocar para cada um dessa opção é nunca. Quase nunca. Às vezes. Com frequência. E quase sempre. Sequência. Quase sempre. Então, a pessoa vai escolher uma dessas alternativas para cada um dos fatores. Agora, vamos aos fatores. Ficou aborrecido por causa de algo. Você se sentiu-se incapaz. Você esteve nervoso ou estressado. Você esteve confiante. Você esteve confiante. Você achou que não conseguiria. Você foi capaz de controlar. Sentiu que tudo desafecta a sua vida. Você esteve... Bravo. Você esteve confiante. Você sentiu que os problemas se acumularam. Bom. Então, esses são os fatores. E essas são as condições. Condições em que aqueles fatores foram percebidos pelo respondente nos últimos 30 dias. Tá bom? Esses fatores aqui, eles vão ser colocados em um cálculo. Nós vamos ver como é que se faz. E vão gerar um score de estresse. Próximo tipo de questão. É o Net Promoter Score. Qual a probabilidade de você ser profundamente criticado em sua qualificação ou defesa. Aí a pessoa que responde escolhe aqui uma dessas notas aqui. Probabilidade zero, nada provável ou extremamente provável. Então, aqui, maneira com a que a pessoa se sente... Que vai ser criticada na sua defesa. Com o nível de medo que a pessoa tem de fazer a sua defesa. Uma questão aberta. Uma questão de texto. E muitas vezes é evitada pela dificuldade que se tem em fazer análise de texto. Mas aqui a gente vai fazer questão de ter uma dessas. Exatamente para demonstrar como é que a gente pode fazer uma extração de algumas informações. A gente pode fazer uma análise de texto em questionários assim. Eu posso colocar uma resposta longa no sentido de que a pessoa pode escrever bastante coisa. Mas aqui, como a gente está limitando em até umas 100 palavras. 100 palavras cabem no que o Formes entende como resposta curta. Então, pode ficar assim mesmo. Então, a pessoa vai perguntar. Vai, desculpe, responder. De 20 a 100 palavras aqui. E dar uma explicadinha do que ela... Como é que ela está se sentindo até agora. Todas as questões aqui foram colocadas como obrigatórias, está certo? E quando eu coloco do lado aqui as respostas... É, bom, ainda não tem respostas. Porque eu ainda não abri o questionário para respostas. Bom, aqui a gente tem algumas configurações. Então, primeiramente, aqui com visualização, ele nos mostra como é que esse questionário vai aparecer. Em computador, é esse aqui, ó. Em computador, é assim. Ou no celular. Vai aparecer deste jeito aqui no celular, ó. A gente pode até ver se ficou bom ou ruim a maneira como a gente organizou o nosso instrumento de coleta. Eu posso fazer algumas configurações visuais, por exemplo. Eu posso achar que... Colocar uma imagenzinha aqui... De fundo, vocês estão vendo? Ou uma cor, colocar um verdinho aqui. Pode ser uma cor menos estressante para a pessoa que está respondendo já. Ou uma cor de rosinha, quem sabe. Ou um azulzinho. Então, coisa bem pequena. Eu posso escolher uma imagem. Uma imagem... Pode ser da internet, pode ser local aqui. Enfim, isso aqui é mais para dar uma personalizada. E, às vezes, também para dar um certo senso de oficialidade, né? Colocar a imagem da instituição, por exemplo. Na parte de configurações aqui, nós temos algo importante a fazer. Certo? Nós queremos, assim, que qualquer pessoa possa responder o formulário. Senão, ele estaria já pré-marcado. Somente pessoas da minha organização podem responder. Quando eu estou com somente pessoas da minha organização podem responder, necessariamente, para responder o questionário, o respondente terá que se autenticar. Então, ao se autenticar, ele vai se identificar. E é por isso que é possível registrar o nome nesse caso. Então, em algumas situações, isso é interessante. É o que se quer. E ainda mais, que a pessoa possa responder uma vez só. Então, como ele vai estar autenticado, identificado, uma segunda tentativa de resposta não vai ser possível. Então, essa é uma alternativa. Eu posso dizer, precisamente, quais são as pessoas que eu quero que respondam. Aí eu vou dizer que são só as pessoas da minha turma, só os professores do meu departamento, por exemplo. Ou não. No nosso caso aqui, o que a gente quer mesmo é que qualquer pessoa possa responder. Quando qualquer pessoa pode responder, nós não temos alternativa de... registrar quem foi que respondeu. Então, ela imediatamente vai se tornar uma questão anônima. Então, eu não consigo ter uma questão que qualquer pessoa possa responder e não ser anônima. Aqui, então, como eu falei para vocês, eu consigo definir uma data de início, uma data de término, programar a validade do meu questionário, já de antemão. Eu posso fazer com que cada questão apareça para uma pessoa de forma diferente, isso fica aleatório à ordem. Eu não consigo aqui, quando se trata de uma enquete, dar um bom motivo para isso existir, mas talvez no quiz fosse mais importante. E vamos personalizar a mensagem de agradecimento. Então, aqui a gente pode personalizar a mensagem de agradecimento no finalzinho. Aqui. Vamos lá. Ao final, ele tem uma mensagem de agradecimento padrão, mas a gente vai trocar pela nossa mensagem de agradecimento. Eu posso, então, ficar ciente cada vez que uma pessoa responder, eu posso ser notificado ou não. Vou deixar assim para não ser importunado cada resposta que aparece, tá? Não é necessário isso. E uma vez que o questionário está pronto, e vamos dizendo que ele está pronto, nós colocamos as questões. Configuramos o nível de acesso aqui, quem pode e quem não pode responder. No momento, ele já está aceitando respostas. O que eu preciso? Eu preciso agora compartilhar esse questionário. Então, como qualquer pessoa pode responder, eu tenho algumas alternativas. Eu posso copiar um link, que é o que eu vou usar. Eu vou colar o link aqui no chat da sala e peço aí que ele seja propagado lá para o Facebook também. Eu poderia ter um QR Code. Eu posso pegar este link e colocar embutido dentro de uma página. Eventualmente, eu tenho, digamos, uma página usando o WordPress, por exemplo, e quero que o questionário fique lá dentro. Eu posso fazer assim. Eu poderia até mandar por e-mail. Mas não é e-mail que a gente vai usar aqui, certo? A gente vai usar o link mesmo. Então, o link já está colocado aqui. Eu posso mandar encurtar a URL. Façamos isso. Ela fica um pouquinho mais curta. Vamos copiar. Está pronto para ser colado. Ele falou, né? Eu vou copiar agora para a sala do chat. O chat da sala, perdão, está lá. E eu peço, então, que seja propagado para o Facebook. E como eu falei para vocês, a partir deste momento, o questionário já está em situação de ser respondido. Então, eu gostaria muito que os participantes aqui, eu vou contar cinco minutinhos a partir de agora, que os participantes... Espera, deixa eu dar uns segundinhos aqui. Pronto. Dá uns segundinhos a mais até... Porque tem o delay do Facebook. Exatamente. Então, cinco minutinhos eu darei a vocês para responder, irem respondendo, tá? Por favor, respondam com bastante seriedade, porque o questionário, ele é anônimo. E ao ser respondido com seriedade, a nossa análise vai ser mais rica, ela vai ser mais interessante. Vocês poderão perceber o resultado da análise com mais veracidade. Então, é mais interessante se for assim, tá? Ó, eu estou compartilhando aqui a página de respostas, ninguém respondeu ainda, né? Não temos um tempo médio para concluir. Cinco minutos é mais que o suficiente, mas por favor, tenha a gentileza de responder, que a gente aí vai conseguir analisar as respostas, e vai ser bem mais interessante para todo mundo, tá? Estou aguardando, por favor. Comecem a responder. Enquanto respondem, se houverem outras dúvidas, outras questões, fiquem à vontade, a gente pode aproveitar também para ir respondendo essas perguntas. Nenhuma resposta ainda. Se não tiver resposta, não tem análise de dados, hein? Aí, aí vai acabar a palestra aqui mesmo. Opa, surgiu uma. Então, vocês percebem que à medida que ele percebe as respostas, ele já vai atualizando aqui, né? Já surgiu uma resposta. Ele já vai fazendo aquilo que eu falei, umas análises descritivas, estatísticas descritivas, bem básicas aqui, que não, ó, surgiu uma segunda resposta. que dá um certo grau de percepção dos dados, mas, assim, é pouco, na verdade. Teria que ser um instrumento de coleta muito simples para que isso aqui bastasse, né? Claro que existe a situação algumas vezes, mas, assim, até para o tipo de consulta que a gente está fazendo aqui, que são fatores de estresse, tem um cálculo do score do estresse e tudo mais, já não bastaria isso aqui. A gente precisa colocar na planilha a fórmula do cálculo do estresse, como é que se mede o estresse por aqueles fatores lá. Então, assim, já é um caso em que não conseguiríamos, né, dar conta só com isso aqui. Então, por exemplo, aqui, responderam... Ó, tivemos uma resposta outra, muito bom. Que bom que temos esse caso. Ele vai enriquecer um pouquinho a nossa análise, né? Aqui também tivemos uma resposta outra. Vocês vão perceber que essa questão de outra aqui, ela é um complicador na análise, mas também tem um jeito interessante de solucionar. Então, é... Aquele tipo de resposta que a gente não sabe o que vai aparecer aqui, né? Então, às vezes, porque nós não sabemos o que a pessoa vai responder como outra, fica difícil de classificar, mas vou demonstrar aqui que existe uma maneira interessante de classificar. aqui tem 11 respostas, eu mostro algumas das últimas aqui, mais recentes, né? Ó, percebam que na resposta não aparece quem respondeu, e quando eu mostrar a planilha de dados, vocês vão ver que também as colunas que contêm, que deveriam conter os nomes e endereço de e-mail do respondente também estarão vazios. Então, assim, o anonimato é preservado de todo. Aqui, ó, bem rico, temos bastantes alternativas aqui, isso é muito bom. Quanto mais variado, mais interessante vai ser a análise, mais rica vai ser a percepção do que é possível fazer com Excel ali para nos dar as condições mais certas de compreensão. No geral, o pessoal está gostando bastante de onde está aí, ó. Essa aqui é a análise da escala Likert que ele faz, essa aqui ainda é interessante aqui dentro, eu gostei do jeito com que o Forms, ele mostra os dados no caso de uma escala Likert. Mas, como a escala Likert é só metade do caminho, ela não nos dá o score final de estresse, é insuficiente isso aqui. Vocês vão perceber que a gente não consegue concluir realmente o nível de estresse das pessoas apenas pela escala Likert respondida. A gente vai precisar aplicar um sistema de cálculo aqui. Ó, aquela questão de score que vocês viram, ela aparece dessa forma aqui, ó. O tal do score é isso aqui. Mas dentro da planilha é um pouquinho diferente também. E aqui as pessoas estão colocando os seus textos. Muito bom. O tempo médio de resposta está na faixa dos três minutos. Para mim, deu cinco minutos aqui até, já responderam. Mas eu percebi que... Eu vou esperar só mais um minutinho, então, que veio uma resposta agora, para não encerrar. Ó, apareceu mais uma, então vou dar um tempinho a mais. Só mais esse último minutinho, tá? Só mais um minutinho, que o pessoal do Facebook também está interagindo, também está respondendo. É, exatamente. Então, espera só mais um pouquinho. Quando parecer que estabilizaram aqui as respostas, aí eu interrompo e a gente dá prosseguimento. Ó, Alex, se quiseram fosse assim na vida real, tá? Em cinco minutos você ia conseguir 32 respostas, tá? Pois é, infelizmente... Pergunta para a Aline o que ela está fazendo. Quem já fez o instrumento de coleta sabe como é difícil, né? Eu é que sei, gente, quanto foi sofrido. Quatro, cinco tentativas enviando aos alunos. É muito difícil. Realmente é muito difícil. No meu trabalho de mestrado, eu precisei fazer uma coleta de dados também. Eram só dez perguntas. Gente, dez perguntas é muito pouco, né? Dez perguntas a gente tem que escolher muito bem as questões para saber, em dez perguntas, capturar o que nós precisamos entender. É um trade-off difícil, né? Se você coloca muita pergunta, o bom é que você tem bastante informação. O ruim é que as pessoas não respondem, então você tem nenhuma informação. Então, tem que achar esse equilíbrio. Dez parece ser um número meio mágico, assim. Dez, o pessoal mais ou menos topa. Mas a estratégia não é só essa. Por exemplo, no meu trabalho de mestrado, eu fui submeter o meu instrumento de coleta quando? De 25 de dezembro a 30 de janeiro. O meu não foi diferente. Vocês acham que tinha alguém interessado em responder questionário nas férias? Não, ninguém quer responder. Ninguém. Agora, e é... Atrasar. Olha, quem sabe em ano de pandemia funcione. Mas como foi pré-pandemia... Não funciona. Não funciona. Não funciona porque foi exatamente quando eu precisei passar. A minha pesquisa passou pelo comitê de ética, tudo certinho. Então, não prejudica ninguém. Não vai ter nenhum tipo de problema. E, realmente, quando ela foi aprovada, foi aprovada lá em 20 de dezembro. Eu consegui aplicar em janeiro. E de lá para cá, foi sofrido para conseguir os dados. Então, pessoal que vai aplicar na sua pesquisa, algum questionário, alguma coisa, não desistam. Não é fácil, mas não desistam. E também não deixe para a última hora. Exatamente. Ah, eu vou defender em fevereiro. Então, vou submeter o questionário em janeiro, que um mês é mais que suficiente. Não. Um ano, às vezes, não é suficiente. Exatamente. Então, assim, uma das primeiras coisas que nós temos que nos preocupar é justamente o instrumento de coleta. Ele, na verdade, tem que passar também por um processo de pré-teste. Aqui a gente não fez isso. Mas, na prática, eu teria que submeter o questionário a uma amostra mais controlada ainda para saber se o questionário está claro, se as pessoas compreenderam e responderam dentro do que eu queria. Uma espécie de teste do questionário. Aí a gente aprende que nem o que a gente perguntou, as pessoas não entenderam. A gente modifica isso. E aí, sim, vai para frente com a submissão do questionário real. Parece ter dado uma estabilizada aqui em 35 respostas, gente. Acho que, acredito que esteja bom, porque estamos já mais de um minuto aqui com 35 respostas. Eu vou interromper agora aqui, tá? E vamos partir para aquilo que a gente quer, que é a análise, tá certo? Vamos lá. Então, os dados estão dentro do Forms. Não interessa muito desse jeito. Interessa quando ele venha para o Excel. Então, vamos abrir no Excel. Então, o botãozinho aqui, ó. Vamos abrir no Excel. Abrir no Excel, na prática, significa fazer o download do arquivo, tá bom? Então, eu vou aqui esconder essa tela, porque ela agora já cumpriu o objetivo dela. E vou abrir aquele arquivo que eu acabei de fazer o download dele. Deixa eu apenas localizá-lo aqui. Isso, está aqui. Eu vou até copiar aqui para o lado para vocês verem, tá bom? Então, ó, o arquivo, ele vem com o nome do Excel aqui. Desculpa, o nome do arquivo aqui é o nome que nós colocamos lá no questionário. Então, se a gente escrever uma tese só para dar o título do questionário, vem com esse nome enorme também, tá? E ele vem aqui com esse numerozinho no final, de 1 a 35, dizendo que nós tivemos 35 perguntas. Esse arquivo contempla as respostas desde o respondente 1 até o respondente 35. É o respondente aqui, esse número, tá? Eu vou tirar este finalzinho do nome do arquivo. Tá? Vou tirar. Aliás, desculpem. Não, vou tirar. Vou deixar lá. Mas, deixa eu localizar aqui meu material de apoio, só um instante. Vamos entrar no arquivo. Vamos ver o que é essa planilha aqui. Então, a planilha vem desse jeito. Ó, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar bem claramente para vocês está aqui, ó. Ela não está identificada e o e-mail, ele até disse que é anônimo, tá bom? Então, essas colunas, o nome não vem preenchido e o e-mail vem preenchido com esse anônimos aí. Ou seja, a gente não tem maneira de saber quem é o respondente, que é, na verdade, o que nos interessa mesmo nessa circunstância aqui do nosso teste. E, assim, com a LGPD e todas essas questões de privacidade, ficou ainda muito mais forte essa necessidade. De forma geral, sempre vai ser isso que nós vamos encontrar. E aqui as respostas estão codificadas de várias maneiras diferentes. Então, o arquivo Excel que vem, ele já vem no arquivo estruturado em tabela. Então, o Excel já permitiria, por exemplo, eu fazer uma filtragem aqui, por exemplo. Ele percebeu que uma das respostas é não binário. Lembra aquele outro lá? Alguma resposta aqui no meio está não binário, que é aquela opção outro. E o Excel aqui já percebeu que existe ao menos uma opção dessa. Ele permite fazer filtragens de vários tipos, permite reordenar isso aqui. Mas, resultado, a gente não vai mexer muito com isso. Os dados são esses dados brutos. Eles podem continuar como estão. Quer dizer, então, que eu vou pegar esse arquivo imediatamente e vou começar a transformá-lo para fazer as minhas análises, certo? Errado. Não. Nunca, repito, nunca a gente altera este arquivo aqui. A gente nunca altera o arquivo que a gente buscou, que a gente recebeu do Forms. A gente vai criar uma outra planilha, um outro arquivo do Excel, que vai conter as respostas e a análise, tá? A gente não vai usar este arquivo. Mas, puxa vida, as respostas não estão aqui e estão aqui. Como é que eu vou usar essas respostas aqui no outro arquivo? Existe um mecanismo, um recurso de ligação entre arquivos. E é isso que a gente vai utilizar. Então, a primeiríssima lição, gente, é essa. Não alterem este arquivo. Mas, Alex, por que não alteram este arquivo? Pelo seguinte, eu poderia começar a minha análise agora mesmo e o meu questionário poderia continuar aberto, continuar ativo, certo? E aí, daqui a umas 12 horas, eu vou lá e faço o download de novo das outras N respostas que vieram após a minha análise. Vai ser um outro arquivo, não vai ser este arquivo aqui. Então, tudo que eu fizer de análise, de alteração aqui dentro deste documento, eu vou perder. Porque vai descer um outro arquivo do Excel com o restante das respostas e a minha análise está presa aqui dentro. Então, não, a gente não mexe neste arquivo aqui. A gente trabalha em um outro arquivo de apoio e vai referenciar este. E eu facilmente faço com que ele pare de referenciar este aqui e passe a referenciar o outro arquivo depois. Então, a gente só redireciona. Então, a primeiríssima lição é essa. A gente vai fechar aqui, certo? Não vamos usar. Vamos criar um outro documento do Excel aqui. Novo documento do Excel. Vai ser a análise dos fatores, tá bom? Fatores, fatores de estresse. Por exemplo, está aqui. Agora eu vou abrir o outro arquivo. Tá bom? Aqui a minha planilha faziazinha, né? Por enquanto ela não serve para nada. E nós vamos, então, fazer a primeira das etapas. A primeira das etapas é a gente fazer a ligação desta planilha aqui com a outra planilha. Então, a primeira coisa que é uma recomendação, vamos renomear aqui embaixo, ó. E escrever respostas. São nossas respostas. E agora eu vou colocar, fazer uma mágica para as respostas aparecerem aqui dentro, muito embora estejam lá no outro arquivo. A gente vai aqui nessa opção de dados. Eu tenho várias abas de opções. aqui em cima, certo? E o que interessa para a gente é a de dados. E a gente vai usar a opção obter dados. Obter dados. Eu posso obter dados de um banco de dados, da nuvem da Microsoft, que é o Azure, ou de um arquivo, que é o que nos interessa. E deste arquivo, eu tenho vários arquivos possíveis, e tenho a pasta de trabalho, que é um nome ridículo, porém, pelo menos tem um desenhozinho aqui para a gente saber, né? É o arquivo do Excel, tá? Pasta de trabalho é o arquivo do Excel. Então, vai abrir aqui. Eu vou navegar até a minha área de trabalho. E eu tenho lá o fatores de tensão, de estresse, etc, etc. Tá vendo? Vou escolher aquele arquivo. E vou mandar importar. Table 1 é como o Excel chama aqueles dados que nós encontramos ali, tá? As respostas, ele chama de... Dos data data. As respostas, ele chama de Table 1. É o nome padrão. Ele chama de Table 1. É essa que nós vamos usar. Pode ver que as respostas estão aparecendo aqui, mais ou menos, né? As respostas que a gente viu. Aqui, a gente já tem a oportunidade de fazer algumas transformações necessidades, de maneira que quando eles entrem aqui na planilha, a gente é transformado. A gente não precisa disso aqui. Então, vamos carregar os dados tal qual eles estão. Carregar. Ó, tá aqui. Tá aqui a tabela de novo. É a mesma tabela, tá? Só que lá no outro arquivo. Então, se eu substituir aquele arquivo por um outro, ou se eu fizer um outro download dele, vamos até... Vou até ver aqui. Deixa eu até ver aqui se por acaso lá no... Aparece pra nós mais alguma resposta. Não, parou em 35. Mas vou fazer de conta que tivesse 39 respostas aqui. Aquele arquivo tem da 1 a 35, né? Eu poderia já começar a trabalhar... Ah, não, agora surgiu mais 4 respostas. Tem 39. Então, eu viria aqui e modificaria... Refaria o processo de ligação. Mesmo processo. Basicamente, eu apagaria essa table 1 aqui, tá? E faria a ligação novamente. E pronto. Eu estaria com o arquivo atualizado. E se eu já tiver começado as minhas análises, ela vai atualizar as análises sem perder as análises. Então, essa aqui é a grande vantagem de a gente trabalhar nessa modalidade de um arquivo referenciando o outro. É um passo a mais que nós temos que fazer. Tá? Mas ele, na prática, acaba sendo bem interessante. Muito bem. Vamos... Vamos modificar aqui as respostas. Vamos fazer a análise da primeira questão. Questão 1. Então, eu vou chamar aqui Q1, tá? Q1. É a análise da questão 1. A questão 1 é a questão que pergunta sobre o gênero das pessoas, certo? Então, a gente vai fazer uma estatística aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos copiar todos os valores da coluna que corresponde à questão 1. Então, a gente marca aqui. Tem até aqui embaixo. Por sorte, coube na tela, né? Fazemos um Ctrl C. Vamos até a questão 1. Vou escrever aqui gênero, tá? Gênero. Distribuição de gênero. E vou colar os dados aqui embaixo. Opa, ele não copiou. O C. Agora sim. Ctrl V. Apareceu um monte de... Opa, desculpa. Mais interessante do que fazer Ctrl V. Bom, vamos fazer de novo. Vocês viram, então, que veio formatado. Isso não interessa muito pra gente. Pode nos atrapalhar. É preferível, nesse caso, fazer colar especial e ser apenas valores, né? Ou usar já esse botãozinho aqui em cima que é a mesma coisa. Valores. Então, tá. Foram os valores ali, ó. Tá bom? Valores. Só que a gente percebeu aqui, ó. Tudo duplicado. Como é que eu vou analisar isso aqui? Primeira coisa que a gente faz é usar uma facilidade que tem no Excel. A gente marca toda essa gente aqui, todas as respostas. Vai na opção de dados. E na opção de dados nós temos aqui, ó. Remover duplicatas. Remover duplicatas. Não precisa expandir a seleção. Pode ficar aqui mesmo. Ele ia tentar colocar o título junto, tá? Não precisa. A gente vai continuar com a seleção que eu sei que eu estou fazendo. Então, remover duplicatas. Tá lá. Temos agora apenas os valores específicos que figuraram ali, tá? Eu sei que no meio das minhas respostas eu tenho algumas feminino, algumas masculino e algumas não binário. Eu quero contar quantas, né? Eu quero contar quantas de cada caso aqui para fazer uma estatística descritiva disso aqui e depois, quem sabe, fazer médias e tudo mais. Mas, por enquanto, um recurso que existe no Excel que é considerado um recurso de básico a mediano são as funções. Mas muita gente não conhece as funções ou conhece uma ou outra, porém, não domina muitas delas. A gente vai usar uma que é bem interessante e ela vai ser usada várias vezes aqui que é a função .c. Essa função faz o seguinte, ela faz uma contagem de um certo valor dentro de um conjunto de valores e me diz, por exemplo, ele vai contar quantos femininos existem lá dentro da tabela do Excel da coluna de gênero. Ele vai dizer para mim, vai fazer essa contagem, vai colocar o valor aqui para mim. Então, contc é o nome da função, eu preciso começar com o sinal de igual. Eu aumentei o zoom aqui para vocês poderem ver, contc, eu vou até deixar assim enquanto eu digito, tá bom? Contc, depois eu tiro o zoom para ficar mais fácil para o pessoal enxergar. Abre parênteses. Aí tem um macete muito bom do Excel. Como eu sei que aquela tabela se chama Table 1 e eu já começo a digitar o nome dela. Já apareceu o Table 1 ali embaixo. Table 1. Eu não preciso ir lá no outro lado, gente. Opa, desculpa. Eu não preciso ir lá do outro lado, na outra aba do Excel e selecionar o intervalinho como eu fiz para copiar. Para copiar, eu preciso. Mas para analisar os dados, eu não preciso. Então, eu vou escrever Table 1. Table 1. Se eu abrir colchetes, ele já me sugere todas as respostas, todas as colunas daquela tabela. No caso aqui, a gente vai usar é a questão 1, que é a questão de gênero, né? Então, a gente vai colocar qual gênero você se autoatribui. Clicamos aqui. Fechamos o colchete. Pronto. Significa que eu peguei aquela coluna lá. Onde quer que ela apareça dentro da tabela, é ela que eu estou pegando. E aí, eu vou comparar todos os valores daquela coluna com algum valor. No caso aqui, o valor que está aqui do ladinho mesmo, no feminino. Então, eu só clico, coloco um ponto e vírgula no final aqui, vocês viram? O ponto e vírgula é o separador de parâmetros. Esta função tem dois parâmetros. Um parâmetro é o intervalo, outro parâmetro é o valor ou o critério, né? Eu preciso, então, usar o ponto e vírgula para separar. Sempre o ponto e vírgula, no caso do Excel. E basta só clicar em cima do valor que eu quero comparar. Feminino. Feminino. Já apareceu a célula A2 ali. E aí, eu fecho parênteses. A função está pronta. Eu dou Enter. Contou 26 femininos, gente. Agora, esta fórmula, eu vou até aqui de novo nesta célula. Clico aqui nesse quadradinho embaixo para expandir. Ele copia para mim a fórmula já corrigindo a fórmula. Por exemplo, essa fórmula, vocês veem aqui em cima, ela está comparando com o A3. Se eu quiser um F2 aqui, o Excel ainda dá uma iluminada para ajudar a gente. E se eu clicar aqui embaixo, ele compara com o A4. Então, o Excel já fez as correções para mim, certo? Vamos voltar aqui a tela do tamanho certo. Agora que eu tenho os dados sumarizados aqui, eu posso pegar essa gente toda aqui e ir lá na parte de... Opa! De inserir. Inserir um gráfico. Tem gente que odeia, mas aqui eu vou usar, tá? Porque tem pouca resposta. Pode ser um gráfico de pizza. E pronto. Ele já pegou o título que eu coloquei aqui em cima. Ele já colocou os valores, o rótulo dos valores que fazem parte aqui para mim e desenhou a minha distribuição. Então, eu já consegui fazer a minha primeira análise. E a partir daqui, desse sumário da questão, eu já consigo fazer algumas inferências. para a questão 2 é igual. Então, vamos adicionar uma aba aqui, vamos renomear para a questão 2. E vamos para a questão 2. A questão 2 vai ter uma análise parecida com a da 1. Vocês vão ver eu fazendo de novo o condice, vai ser até bom para fixar, certo? Então, a questão 2, nós criamos a aba da questão 2. Vamos copiar os valores. Aqui é copiar mesmo os valores correspondentes à questão 2. Então, voltamos para a table 1, localizamos a questão 2, que é esta aqui. Vou marcar os valores. Vou fazer um Ctrl C para marcar aqui. Vou colocar um tipo, uma coluna que vai ser o tipo do curso, o tipo do curso. E aqui é distribuição de tipos de curso. E aqui eu vou de novo colar apenas valores. O Excel perde quando a gente começa a digitar. Ctrl C e aqui colar valores, tá? Valores. Tá lá. Colocou só os valores. O processo é igualzinho, tá, gente? É de novo um repeteco do que nós já vimos lá. Então, vou ser até para vocês acompanharem mais uma vez. Eu marco os valores. Ó, tem uma candidata doutorada aqui. Excelente. Excelente. E não era uma daquelas opções padrão que a gente colocou. Eu vou em dados novamente. Eu vou remover duplicatas aqui em cima. Remover duplicatas. Eu não vou expandir a seleção. Eu vou remover. Vou confirmar. É a coluna A mesmo. remover as duplicatas. Ó, já tem até postdoc aqui. Olha só, hein? Que poder. Excelente. E aqui a gente vai fazer o mesmíssimo processo, tá, gente? É igualzinho aquele lá. A gente vai fazer um igual com cont C. A gente sabe que é a table 1. A gente sabe que se a gente abrir colchete ele mostra as questões. a questão que nos interessa é essa aqui o tipo do curso. Eu fecho o colchete. Eu coloco um ponto e vírgula como separador. E eu clico no valor que eu quero que ele compare que tá aqui do ladinho. É o graduação. e eu fecho o parênteses. Eu aperto enter e a fórmula é inserida e calculada. E aí eu clico nesse quadradinho para expandir e ele contou pra mim. E aí eu marco todo esse conjunto de dados aqui. Eu vou inserir por exemplo um gráfico. Agora a gente tem muitos setores e um gráfico de pizza não é interessante mas a gente então vai usar um gráfico de colunas por exemplo. Aqui novamente ele colocou os rótulos que eu tenho ali do lado e colocou o título que eu já previamente havia escolhido aqui em cima. Tá ali o gráfico prontinho pra colocar no meu artigo. Tá calculadinho aqui. Excel eu não vou explorar isso aqui mas Excel então permite que a gente coloque valores coloque percentuais aí começa várias coisas se eu preferir colocar o percentual e não o valor eu posso colocar a fórmula aqui do lado aí é mais expandir a partir disso aqui mas o básico da análise é essa aqui. Ok gente terminamos a questão 2 vamos pra questão 3 3 então vamos para a questão 3 então a questão 3 criei a aba da questão 3 aqui vai ser ligeiramente diferente do que eu fiz das outras vezes tá a questão 3 vamos recordar dela questão 3 isso aqui é a data tá vendo data então é um tipo de dado diferente a gente faz um processo diferente aqui a gente vai fazer ligeiramente diferente eu poderia copiar eu poderia copiar mas tem um jeitinho mais fácil de fazer isso então vamos neste caso aqui usar um jeitinho mais fácil a gente vai referenciar aquela coluna inteirinha e ela vem inteirinha pra cá tá bom então pra referenciar uma coluna a gente faz igual sabemos que se chama table 1 abrimos colchete agora é a data estimada que é a questão que nos interessa fechamos e damos enter pronto estão ali todos os valores puxa vida mas é data o Excel colocou esse monte de número aqui é infelizmente ele é um pouco às vezes nem sempre ele acerta aqui ele não acertou bom também faltou eu colocar aqui uma linha aqui em cima para colocar data de conclusão né com então estimada pelo menos como é que a gente faz bom a gente marca essa gente toda pode até marcar a coluna inteirinha e vamos formatar botão da direita formatar células opa vou colocar no meio da tela aqui a gente coloca data 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 por algum motivo o Excel se lembra que o primeiro valor era mesmo a data mas os outros ele não se lembra então a gente força um pouco a barra e ele faz lá o que a gente quer tá bom seja como seja temos datas aqui o Excel tem algumas funções úteis para trabalhar com data por exemplo ele tem uma função chamada hoje data de hoje ele tem uma função chamada ano e se eu colocar uma data ou uma referência de uma célula com uma data ele extrai o ano ele tem uma função chamada vamos ver se vocês adivinham o nome dessa função mês talvez isso é isso mesmo vem essa aí mês coloca aqui ele coloca o mês da data tá então essas funções elas vão ser úteis para a gente agora porque o que nós queremos fazer aqui nós queremos fazer uma sumarização para saber quantos alunos estão a seis meses da defesa quantos alunos estão de seis a doze meses da sua defesa quantos alunos estão de doze a dezoito meses da sua defesa e quantos estão a mais de dezoito meses da sua defesa tá bom então a gente vai fazer uma sumarização desse conjunto aqui então para isso a gente precisa calcular meses faltantes quantos meses faltam então vou colocar aqui meses faltantes faltantes para a defesa né eu quero dizer meses que ainda eu estou esperando para ter a minha defesa para isso eu preciso criar uma fórmula baseada naquelas funçõezinhas que eu acabei de mostrar então eu vou novamente eu vou maximizar aqui colocar um zoom para ficar mais fácil para vocês tá opa deixa eu colocar na tela aqui senão não aparece direito aqui só para ficar mais tranquilo para vocês tá bom então aqui ó igual eu quero saber então quantos meses estão faltando entre a data prevista de defesa e a data de hoje a data de hoje então eu vou fazer assim ano esta data do ladinho aqui menos o ano de hoje olha colocou aqui aqui o excel formatou isto aqui como data porque do lado também estava como data vamos aproveitar para formatar isso aqui como número né como número eu vou tirar o zoom aqui para ficar mais fácil para a gente tá vamos lá vamos formatar isso aqui como número então marca o bloco botão da direita formatar células número pronto o número aqui inclusive vai ser 100 100 casos mais pronto então para essa data aqui faltam dois anos né mas eu não quero anos eu quero meses então eu vou editar essa célula e multiplicar por 12 então eu tenho aqui o número de opa é multipliquei por 12 só o ano no final ali né precisa colocar um parênteses aqui ó 24 meses mas tem alguns outros meses remanescentes não tem pode ser que tem então a gente altera eu vou fazer o zoom novamente para ficar mais tranquilo para vocês verem aí a gente soma a isso aqui mais colocar parênteses aqui também para controlar bem a fórmula mais mês a célula aqui do lado menos o mês a fórmula infelizmente tem acento sabe mês de hoje atenção aos parênteses tá o Excel tenta ajudar a gente colocando cores diferentes então ele fechou o parênteses vermelho falta o parênteses lá da frente do mês fecha aqui preto agora sim então faltam 27 meses a partir de hoje para nosso colega aqui defender puxa vida boa sorte e vou tirar aqui do zoom agora a gente pega e expande foi então eu tenho aqui ó os vários meses correspondentes a essas datas que foram colocadas aqui agora nós estamos criando nosso resumo tá então é um resumo de 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 quanto tempo falta até a a defesa tá então eu vou colocar aqui meses de novo e vamos colocar aqui distribuição e meses pronto bom então vai como eu falei para vocês vai ser até seis meses de seis a doze meses de doze a dezoito meses de mais de dezoito meses certo então nós precisamos agora dar um jeito de com base nesses dados aqui do lado dessa coluna de meses faltantes a gente conseguir contabilizar tem uma funçãozinha bem interessante que vocês já ouviram falar a conte c ela mesma a conte c só que aqui ela vai ser usada em uma modalidade diferente tá eu vou fazer o zoom de novo aqui para ficar mais fácil para todos ó então é a conte c do mesmo jeito conte c onde eu vou definir o intervalo o intervalo é eu vou tirar do zoom aqui só para facilitar para nós o intervalo é essa gente toda aqui ó marquei o intervalo ponto e vírgula termina agora eu vou voltar o zoom antes a gente tinha clicado do lado só que agora a gente não quer mais fazer isso porque a gente não quer achar a correspondência exata do valor a gente quer contar os valores que são menores ou iguais a 6 porque agora são valores não são mais texto não é mais rótulo agora é valor para colocar uma expressão a gente coloca assim abre aspas duplas importante duplas e coloca maior igual a 6 fecha aspas duplas fecha o parênteses da função e vai 27 até 6 meses tá é o que ele contou de 6 a 12 meses vamos vamos contar aqui é eu simplesmente copiei tá aqui na verdade fiz uma pequena coisa errada vamos modificar eu vou aqui travar o intervalo 4 f5 opa puxa vida deixa eu voltar lá vou tirar o zoom aqui o zoom infelizmente ele tem dessas aqui tá cancela vamos de novo eu vou colocar de novo o zoom agora eu vou travar os valores aqui dólar b 2 valor 36 porque aí o excel ele vai travar esse intervalo quando eu fizer a cópia aqui vocês vão ver que o intervalo não vai mais mudar claro copiei a expressão exatamente como ela está né aqui tá maior que 6 aqui a gente muda pra pra mais de maior que 18 meses né que é o finalzinho daquela expressão lá maior que 18 meses nós temos 2 mas tem um problema sério aqui gente aqui é maior que 12 ou perdão acho que eu fiz errado né menor ou igual a 6 né gente menor ou igual a 6 menor ou igual a 6 é 6 meses menor ou igual a 6 aqui do lado eu então vou criar aquelas que são de 6 a 12 meses o problema o problema é que o Excel não nos vai permitir colocar uma expressão é de intervalo aqui de 6 a 12 ele não deixa eu fazer isso ele me permite colocar o maior que 6 e como é que fica é o menor que 12 né é não funciona então como é que a gente faz a gente faz menor que 12 só que aí ele está contabilizando inclusive os 6 que a gente subtrai menos os 6 meses aí sim ele contabilizou 11 que estão no intervalo de 6 a 12 meses esse é o jeito Excel de fazer resolver a questão aí quando você tem um intervalo de valores tá meses também e o problema vai se repetir da mesma maneira aqui menor então que 18 meses porém eu vou ter que descontar descontar 12 meses e também 3 meses aqui aqui eu tenho agora a contagem daquela gente lá tá bom vou tirar aqui o zoom e agora a gente pega isso aqui e faz novamente por exemplo um diagrama aqui de de colunas também então temos a distribuição então aqui utilizamos uma modalidade diferente da Conte C e já de cara encontramos também uma limitação dela que por vezes pode pode esquentar a cabeça de quem usa que é esse negócio da gente não poder colocar uma um intervalo a gente tem que fazer essa esse ajuste descontando dos outros lá para conseguir fazer o intervalo que a gente quer tá bom então vencemos também aqui a questão 3 vamos para 4 questão 4 a questão 4 nós vamos novamente copiar os dados lá da questão 4 então vamos para ela a estimada já foi né muda aqui faz as áreas do conhecimento que são objetos do seu curso olha só como é quando aquele tipo de questão de múltipla escolha como é que o Excel faz ele coloca os valores podendo inclusive ser mais de um separados por ponto e vírgula olha só como vai ser complicadinho a gente trabalhar com isso já que ele colocou esse ponto e vírgula aqui no meio como é que a gente vai fazer isso aqui a gente começa copiando todos os dados então aqui nós vamos podemos copiar ele diretamente para cá vai ser uma área só de trabalho tá aqui eu preciso dar um jeito gente de separar os dados dessa coluna vou aumentar aqui que estão todos misturados aqui ó para várias colunas diferentes o Excel tem uma facilidade para fazer isso e aqui na aba de dados ele chama de texto para colunas texto para colunas então essa é a facilidade que a gente vai usar texto para colunas aí ele tem a opção de fazer com largura fixa ou delimitado a gente vai usar delimitado porque os valores são separados pelo ponto e vírgula né estão delimitados por um caractere qualquer no caso o ponto e vírgula vamos avançar vamos dizer que o caractere em questão é o ponto e vírgula mesmo preste atenção nessa caixinha aqui de baixo ela vai dar uma mudadinha ó ele já percebeu então que o ponto e vírgula separa os valores né o formato pode ser geral mesmo isso aqui não precisa mudar muito e concluir tá lá se eu expandir os valores aqui ó eu percebo que eles estão separados tá então tem administração essência de informação esse aqui tem essência de informação só que sumiram alguns valores aqui ficou vazio aqui porque deixa eu fazer de novo aqui que houve alguma perda assim não entendi porque foi erro meu aqui tá já vou inclusive mostrar esse erro vamos lá vamos fazer de novo texto para colunas é o delimitado por ponto e vírgula mesmo tá ótimo isso aqui né onde que ele vai colocar célula destino ele colocou na A1 dólar A1 dólar A dólar A1 ele ia colocar exatamente aqui em cima no primeirinho eu vou querer que ele copie para a coluna B tá bom então posso escrever aqui dólar B1 ou posso clicar nesse botão clicar em B e clicar nesse botão é a mesma coisa ou digita ou clica assim para localizar se prefere e manda concluir agora sim agora eu tenho toda essa gente separada aqui tá essa coluna já não tem mais função para a gente podemos exclui-la então foi embora então agora eu tenho os dados separados em colunas tá um pouquinho mais tranquilo de eu conseguir de eu conseguir resolver eu preciso aqui eu percebo que tem várias vezes engenharia engenharia educação computação eu preciso mudar um pouco isso então eu preciso remover as duplicações tá o Excel ele não consegue remover duplicações de blocos inteiros vai ter que fazer coluna a coluna então a gente marca e vai lá em dados que a gente já conhece remover duplicatas não precisa expandir seleção nenhuma que eu sei o que eu estou fazendo remover duplicatas foi aqui eu vou de novo é marcar a coluna remover duplicatas não precisa expandir nada remover duplicatas aqui eu vou de novo não sei nem se tem duplicatas mas não faz mal a gente mandar remover se existir né tá tá aqui então esses aqui são os dados brutos é os dados um pouco mais trabalhados aqui dos várias áreas de conhecimento no caso aqui o máximo que alguém preencheu foi três vezes tá então agora a gente tem que fazer uma totalização de áreas então vamos lá colocar áreas por exemplo opa áreas e distribuição de áreas bom então aqui nós vamos pegar as áreas que foram incluídas aqui pra gente a gente pode pegar por exemplo essa primeira coluna aqui ela vai servir como mais interessante ainda aqui gente algo mais interessante a gente vai copiar essas colunas aqui pra baixo vamos integrar tudo e aí sim nós vamos essas colunas a gente pode jogar fora nós já copiamos vamos jogar fora também e aqui a gente vai fazer de novo porque pode ter gerado uma duplicação novamente então de fato tinha umas duplicatas aqui tá vendo temos inclusive uma educação 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 inclusiva são coisas diferentes realmente então ok basicamente essa aqui a gente tira aqui vamos incluir uma linhazinha mais só pra ficar mais interessante áreas distribuição de áreas vem aqui do lado opa só que eu eu fiz algo aqui que eu não deveria ter feito gente eu removi o bloco lá né a gente tem que ter com o que comparar então é só fazer de novo vamos até fazer de novo a gente vem pra cá copia colocar aqui embaixo que vai nos atrapalhar menos né porque é bem pra baixo aqui por sinal vamos colar os valores a gente precisa converter de texto pra coluna vou colocar pode ser aqui mesmo agora ele vai distribuir aqui a gente vai ver isso aí agora eu vou remover as duplicações desses bloquinhos aqui a coluna infelizmente que é o jeito Excel de fazer tá vamos lá remover duplicatas não tem que expandir não que é só daquele bloco foi mesma coisa daqui até aqui ops daqui até aqui vamos remover as duplicatas continuando a seleção atual ok ok vamos novamente aqui então ele tem os valores remover as duplicatas continuando a seleção atual ok removeu agora a gente vai fazer a contagem dessa gente toda aqui contagem nós já aprendemos como é que se faz a gente faz um igual conte c mas o conte c é legal gente eu consigo fazer um bloco inteiro assim eu não preciso fazer a contagem coluna a coluna tá bom eu posso fazer isso é e vou comparar com a coluninha ali do lado com o valor do lado aqui eu esqueci de nós precisamos travar o intervalo então eu vou colocar um dólar na frente de cada a dólar 24 dólar c dólar 37 foi lá agora eu posso expandir aqui o Excel corrigiu adequadamente ali pra mim bom agora estamos no jogo novamente a gente pode inserir mais um gráfico por exemplo aqui de colunas tá então tá desse jeito aqui então temos algumas engenharias temos lá três ciências de informação e do conhecimento e assim por diante tá aqui a nossa análise tá terminamos a questão quatro vamos pra cinco questão cinco nosso tempo está se extinguindo deixa eu ver qual é a questão cinco aqui se a gente vai precisar bom esse aqui é o nível de satisfação eu vou pular um pouco essa questão gente porque ela é novamente um conte c como nosso tempo tá tá acabando eu vou partir direto pra escala Likertz ela vai ser eu acho que vai ter mais valor pra vocês mas a questão quatro aqui seria na verdade um desculpe cinco seria na verdade um conte c dos valores que estão aqui tá então vamos partir novamente diretamente pra escala Likertz que eu acho que ela vai vai agregar mais pra gente aqui que é a questão seis então vamos renomear aqui embaixo pra seis né que vai ser a análise do fator de estresse realmente e aí como é que a gente faz aqui eu preciso copiar todas as respostas todas as respostas que foram dadas pra essa pra questão da escala Likertz e essas respostas já estão separadas em várias colunas aqui ó pode ver cada um daqueles fatores virou uma coluna aqui tá bom então eu preciso copiar todas elas é desde o comecinho aqui ó aqui essa é a primeira você ficou aborrecido por causa essa aqui então a gente começa com ela marca aqui e vai marcando todas as colunas de todos os fatores vamos devagarinho até chegar lá você sentiu que todos você esteve bravo você sentiu qual a probabilidade essa aqui já é outra questão então esses são os fatores todos que nós colocamos na nossa escala líquida então eu vou fazer um ctrl c volto aqui pra dentro da minha aba da questão 6 vou colar aqui vou fazer diferente tá desculpa eu vou trazer junto o título tá só pra gente ter uma referência lá se não vai ser um pouquinho mais chato pra gente na hora ali perceber então eu vou só marcar aqui as questões com seus títulos e pronto voltamos lá vamos colar especial certo então aqui eu vou aqui colocar só uma palavra que representa aquilo tá representa o principal fator é o aborrecido aqui tá mais interessante que o título vai ficar menor tá bom aborrecido aqui vai ser o incapaz vamos lá vou deixar essa palavra o incapaz aqui vai ser o nervoso vou deixar nervoso mesmo que é a palavra que representa bem o principal aqui vamos chamar de confiante certo confiante confiante aqui vamos chamar de não conseguiria tá não conseguiria lidar vou chamar de não conseguiria do lado e o inca foi o foi capaz foi capaz então vou chamar de capaz esse fator sentiu que os atéreos estavam sob controle então vou colocar o sob controle e esse aqui é o bravo né bravo no sentido de irritado também esse aqui eu acumularam os problemas se acumularam vou deixar acumularam aqui uma palavra representativa e finalmente acabou e dá pra gente colocar assim tá ó temos todos os dados aqui tá vendo então todos os dados tabulados aqui todas as respostas tabuladas aqui bom como isso aqui na verdade ele vai gerar um score de estresse existe uma forma todo um jeito da gente ter que fazer algumas contabilizações e aplicar alguns fatores então isso é própria do cálculo de estresse não é não tem relação nem com a escala Likert propriamente dita nem com o Excel aqui na verdade a gente tá usando é indo além do que a escala Likert nos permite a escala Likert nos permitiu ter esses fatores eu preciso agora convertê-los em números e colocar numa forma pra gerar efetivamente gerar então o score é de estresse de cada resposta e aí a gente faz uma distribuição geral né do nível de estresse dessa gente tá bom então vamos lá primeira coisa que eu preciso fazer aqui é abrir um espacinho para a gente poder inserir o score de estresse e cada um desses fatores vai gerar uma nota então eu vou colocar uma coluna depois de cada um desses dados aqui ó uma coluna em branco tá uma coluna em branco aqui já tem uma coluna em branco não preciso inserir e na frente aqui vai ser o score de estresse tá de estresse score de estresse ou seja é aqui nessa primeira célula que vai aparecer o score de estresse que eu vou calcular a partir do que toda essa gente aqui sentiu ou disse que estava sentindo quando respondeu essa pergunta tá os fatores de estresse aqui existem fatores positivos e fatores negativos por exemplo eu estou aborrecido é um fator positivo de estresse porque produz estresse agora eu me senti confiante é um fator negativo de estresse porque reduz o estresse tá certo então positivo no sentido que produz estresse negativo no sentido que reduz estresse embora estresse seja uma coisa negativa né mas vamos nos manter a metodologia que foi estabelecida lá então eu vou colocar os fatores positivos e negativos aqui os pesos positivos e negativos dos fatores então um fator que é positivo de estresse recebe o fator um o fator então incapaz é um fator positivo de estresse ele produz estresse nervoso não preciso nem dizer né é um confiante é um fator negativo de estresse menos um não conseguiria quem não consegue fica estressado é um fator negativo de estresse positivo de estresse perdão quem se sente capaz fica menos estressado o fator negativo de estresse sob controle também ele tá com tudo sob controle ele não tá nervoso então fator negativo de estresse bravo é um fator positivo de estresse se houve acúmulo acúmulo em geral significa descontrole também positivo de estresse tá bom grande vantagem de colocar fatores separados em células gente é que se os fatores tiverem em peso diferentes vão admitir que o confiante ele tinha mais importante que o resto ele poderia significar um menos um ponto três menos um ponto dois então no momento que eu coloquei em células distintas e vou fazer a minha fórmula referenciando aquelas células eles viraram parâmetros e aí eu posso simplesmente mudar aqui o valorzinho por exemplo a gente até vai experimentar isso e você já vai recalcular o fator de estresse então é mais interessante a gente trabalhar dentro desta lógica da lógica de colocar os pesos por assim dizer dos fatores de estresse fora das fórmulas é mais interessante a gente trabalhar desse jeito então eu preciso de uma tabela de referência de símbolos quer dizer assim quando a pessoa está aborrecida ela vai gerar uma pontuação e quando a pessoa está incapaz ou qualquer um dos outros fatores um outro fator de um outro valor ali um instantinho para localizar o meu espaço aqui Alex Oi desculpa te interromper até o pessoal aqui no chat está perguntando se tu pode compartilhar com eles esses dados para que eles possam fazer no passo a passo até a Adriana está perguntando a planilha mesmo isso se você pode compartilhar com eles sim a gente no final a gente mais tarde nós combinamos uma forma de eu fazer a própria apresentação os slides aqui se quiser porque os slides eu não estou mostrando mas eles têm o passo a passo escrito também certo perfeito eu não estou vendo os slides mas eles têm o passo a passo escrito e os dados a planilha posso compartilhar junto sim de maneira que possam realmente repetir o processo ou ver as fórmulas presentes aqui então sim podemos fazer isso sim perfeito o pessoal está agradecendo que bom então tá o que eu preciso fazer aqui gente eu preciso dar um peso desses valores com frequência às vezes nunca todos os valores possíveis que foram colocados aqui eu preciso dar um peso a eles ou nunca por exemplo significa que não aconteceu eu vou dar peso zero quase sempre eu vou dar peso 5 por exemplo dizendo que aquele fator tem muita intensidade então eu preciso criar uma tabela de referência aqui do lado em algum lugar melhor da planilha então eu vou colocar aqui aqui para baixo vou colocar para termos como respostas deixa eu copiar direto que fica um pouquinho mais fácil aqui eu tenho aqui uma tabelinha uma tabelinha de referência com os mesmos valores possíveis de resposta às vezes com frequência nunca quase nunca sempre certo são esses valores possíveis aqui e eu vou dar a eles esses pesos esses pesos eles vão influenciar o score então nunca vale zero na verdade eu vou fazer diferente aqui que se fizer assim eu vou deixar de explicar algo para vocês vamos lá nunca vale zero o pouco desculpe quase nunca vai valer um com frequência frequência desculpe vai valer dois ou acho que escrevi errado né às vezes né às vezes vai valer dois o com fre vai valer três e o quase sempre vai valer quatro então essa aqui é minha tabela de pesos que vai com base nessas respostas aqui ó ele vai gerar um um peso um valor numérico aqui então vamos fazer isso vamos fazer para a primeira célula ali então por exemplo esta pessoa aqui é disse que com frequência ele fica aborrecido então eu preciso pegar o peso do com frequência para aborrecido eu vou fazer uma função vou até colocar aqui em eu vou colocar o zoom mais tarde porque são muitos dados tá aliás vamos fazer diferente então colocar aqui embaixo embaixo vou começar de baixo para cima para vocês conseguirem ver é a mesma coisa tá bom eu vou até fazer o zoom para que fique mais fácil para todo mundo acompanhar estarei usando também uma outra função de Excel que para muita gente é muito misteriosa então tá aqui eu preciso procurar esse as vezes que nós estamos vendo aqui do lado da minha célula nessa tabela de referência aqui do lado e com base na resposta pegar o fator de intensidade daquela resposta ou seja eu quero que apareça do lado desse as vezes o número 2 porque na minha tabela de referência eu tenho 2 que é o fator de intensidade é o fator de intensidade desse fator de estresse tá bom é o peso de intensidade desse fator de estresse tem uma função no Excel muito boa que faz isso só que ela tá um pouco de medo do pessoal chama-se proc 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 na vertical então a proc v eu vou eu preciso dizer qual é o valor que eu quero o valor que eu quero é esse do ladinho aqui é o as vezes ó aquela célula b37 esse é o valor que eu estou procurando eu preciso dizer qual é a tabela de valores que eu que eu vou usar essa tabela aqui de baixo que eu já construí essa aqui então a tabela inclusive com os rótulos e os pesos tá é uma tabela mesmo e a coluna que contém o valor que eu quero dar de correspondência pro rótulo então o Excel conta de 1 ADN então a primeira coluna ali onde vocês veem o valor nunca, quase, nunca às vezes com frequência quase sempre é a coluna 1 portanto os valores de correspondência dessa coluna são a coluna 2 então eu escrevo 2 aqui do ladinho e coloco ali e fecho o parênteses e enter e apareceu o 2 entenderam o que eu fiz aqui gente? essa função às vezes o pessoal acha complicadinha eu vou fazer um F2 aqui ó o Excel ilumina tudo então é PROC V onde eu coloco a célula que eu estou querendo comparar ou procurar melhor dizendo tem o valor que eu quero procurar eu preciso aqui na verdade até travar essas tabelas para que o Excel não corrija quando eu for fazer a cópia a tabela é fixa está sempre nesse lugar então eu coloco os dólares na frente ali a tabela vai da da célula A10 até a célula B24 desculpa A40 AB44 então vocês estão vendo ali BA40 é onde está o nunca B44 onde está o número 4 esse é o intervalo e eu digo que eu quero a segunda coluna coluna 2 é o que vai retornar dessa procura ele vai comparar o às vezes nessa tabela encontrei o às vezes devolve o valor da coluna 2 que é o nesse caso aqui é o número 2 só que isso aqui é um fator Oi Alex só um minutinho só para lembrar nós estamos a 2 minutos do prazo definido daqui a pouco tem a palestra do Atlas TI também aqui tá certo eu vou correr aqui desculpa gente mas vamos lá então é isso aqui eu vou ter que multiplicar pelo fator lá de cima vezes eu vou tirar aqui o zoom aqui em cima ó lá em cima tem o fator de positivo ou negativo fecha a célula e coloca opa encontrou um erro é que coloquei um parênteses a mais né não tem parênteses isso agora sim multiplicou pelo 1 ou pelo menos 1 tá eu vou aqui então vocês perceberam o que eu fiz né só que o PROC V ele é uma função chata ele precisa que esteja em ordem alfabética isso aqui então eu marco essa gente aqui vou em dar vou opa aqui do lado mando classificar e filtrar ordem alfabética é expandir a seleção sim pra pegar os valores do lado ordenou e agora eu simplesmente marco esta coluna aqui e subo pra cá opa opa o que ele não conseguiu puxar aqui ah sim erro meu aqui eu deveria ter travado o T1 aqui e ele calculou os fatores tá agora basicamente eu preciso simplesmente fazer isso pra todas as outras é a mesma coisa aqui vocês estão vendo e o fator de score será basicamente a soma eu não vou fazer aqui porque o nosso tempo está acabando mas é a soma de tudo isso aqui pra cada linha ó pra cada linha o Excel ele é esperto ele não soma letras só soma os números tá então se tivesse aqui um 4 ele ó somou 7 lá então basicamente a gente repete isso aqui e eu tenho o fator de estresse correspondente àquela pessoa e aí pelo protocolo que nós temos aqui esse protocolo que eu usei como referência uma pessoa está eu vou até copiar aqui pra ser mais rápido uma pessoa ela está ela está em estado estressado quando o intervalo ela está em estado não estressado quando o fator é igual a 0 menor ou igual a 0 vou colocar assim pra vocês verem ela está pouco estressada quando o intervalo está entre 0 vamos lá pro profundamente que é mais fácil está profundamente estressado quando o o valor aqui ultrapassa 8 é maior ou igual a 8 ele está profundamente estressado ele está estressado quando vai de 6 a 8 e está pouco estressado quando vai de 0 a 4 desculpa aqui é de 4 a 4 e aqui vai de 4 a 8 então é aquela mesma ideia de fazer o conte c com intervalos geraria aqui para nós as contagens desses scores aqui é o conte c desta coluna como nós já vimos aqui e aí a gente conseguiria com base nesta tabelinha fazer o gráfico por exemplo demonstrando uma distribuição de estado estressante então aqui eu na verdade combinei facilidade de coletar uma tabela Likert com um protocolo de análise de estado estressante com base nas respostas que foram dadas como o nosso tempo terminou eu já até ultrapassei peço desculpas da organização aqui eu vou terminar por aqui mas como foi pedido eu confirmo aqui que nós vamos fornecer os dados fornecer a planilha fornecer a apresentação que tem o passo a passo aqui disso que eu fiz tá bom inclusive da questão que faltou vocês não vão ficar sem essa informação Milton eu termino aqui para não prejudicar mais a apresentação ok foi muito bom aliás acho que você continua acho que você é um diretor acima não mas gente muito obrigado pela participação de todos foi um prazer estar aqui foi muito interessante a apresentação do Alex as apresentações estão gravadas no Facebook então quem quiser rever nos passo a passo pode ver o passo a passo de novo lá no Facebook o material vai ser disponibilizado a gente depois conversa talvez por e-mail mandar para os participantes mas foi um prazer tê-los aqui e quem tiver mais perguntas depois manda escreve direto para o próprio Alex se for o caso tá bom fechamos por aqui para poder dar continuidade com a próxima apresentação um abraço gente muito obrigado pessoal só a gente precisa passar a segunda palavra-chave para responder o seu questionário isso tá a segunda palavra-chave é só um minutinho a gente pegar aqui os meus alfarrábios eu vou colocar aí no chat uma segunda palavra-chave é tabela faz todo sentido numa apresentação do Excel certo então a segunda palavra-chave é tabela valeu gente muito obrigado e a gente continua se encontrando por aqui nas próximas apresentações Alex muito obrigado foi um prazer Aline valeu a ajuda tchau gente obrigadão gente tchau tchau muito obrigado a todos eu peço desculpas pelo atraso da apresentação tá infelizmente fugiu um pouquinho mais da minha programação pensei que que as duas horas fossem ser suficientes a partir desse momento eu assumo como moderador da próxima apresentação que a apresentação de Atlas TI eu peço que aqueles que não estão interessados